Bom pessoal, meu nome é o Arlen Sudário, hoje eu vou dar uma dica de violão aqui muito importante e que muita gente quando chega nessa parte, gente, desiste do violão, é a tal da pestana. Parece até um palavrão, né? Pestana, mas quando você vai fazer a primeira vez aí, chega numa cifra que você vê lá o que é pestana e você vai tentar fazer e fica assim, mano, hoje ainda dá vontade de pegar o violão e jogar longe, joga longe e não vou mexer com isso mais, que estranho é muito difícil e não, não nasci para isso, não é meu dom. Pois é, gente, eu já passei por isso, sofri muito com a pestana. Então, essa dica aqui é para você passar dessa fase e ver que não é assim tão difícil, eu quero te ajudar a te incentivar, tá? Vamos lá, a primeira dica. é o violão. Se for um violão, gente, velho e duro, com cordas velhas, já vai dificultar mesmo. Eu recomendo para você que quer aprender a tocar violão e ainda não comprou um violão, compre um violão de corda de nylon. Por quê? Ela é mais macia e com muito menos força. Só de encostar o dedo você já vai fazer as notas do violão ali, vai fazer a pestana, não é o caso desse, esse é de aço, viu, gente? Mas, se você vai começar e pretende comprar um violão para aprender, compre um violão de corda de nylon. Vai evitar que você corte a ponta do dedo, que você vai fazer as notas e fica assim, igual a da cora rechada. Vai facilitar muito. Só essa dica aí, eu não vi muito essa dica em vídeos no YouTube, nem poucas pessoas, talvez, recomendo o que eu estou recomendando agora, ok? Então, fica aí essa primeira dica para você, um violão de corda de nylon. Já vai facilitar muito a sua vida. A segunda dica, os violões mais baratos, tem um rastilho, que é essa parte do violão branco aqui, muito alto. Você pode pedir uma pessoa para te ajudar. É fácil, você também pode tentar se você acha que consegue. É só afrouxar as cordas do violão, bem frouxa, tira essa parte, desencaixa ela, ela é de plástico, um plástico duro, e lixa ela por trás, lixa ela por trás, pouco, viu? Vai testando. Você vai com isso, depois você coloca e vai testando, sem pressa. Você vai baixar um pouco as cordas do violão. Quando você olha esse espaço entre a corda e o braço, o violão, o violão barato, ele vem com essa parte muito alta. E você vai ter que apertar mais, tensionar mais o dedo, para que a corda encoste no braço, na madeira do violão. Se você baixar aqui, fazendo isso que eu te falei, já vai facilitar, só de encostar ali, você já vai fazer as notas. Segunda dica. Já vai, só isso aí gente, já pode ter solucionado o problema de muita gente que está começando, ok? Agora, a terceira dica, não tem jeito, é a mesma prática, ok gente? Então vamos lá. Primeira coisa é treinar a pestana. Vou dar um treinamento aqui para vocês, você pode fazer, ok? O violão já tem uma pestana dele, que é essa parte que chama pestana, tá? Você vai simular essa pestana com esse dedo, com o dedo indicador, ok? E vai, ó, de casa em casa, apertando, e tentando tirar o som mais limpo possível. Talvez você vai estar fazendo e saindo esse som aqui, ó. Não tem importância. É um treinamento. O importante é você treinar, tá? Para que não saia esse som tão abafado assim, vou dar outra dica aqui também. No dedo indicador, tem essa parte do dedo aqui, que é uma parte que tem muita carne, essa parte embaixo do dedo. Quando você faz a pestana, evite apertar com essa parte. Tente apertar com essa parte do dedo aqui, ó. Essa parte mais óssea do dedo. Só você colocar o dedo um pouco de lado, em vez de colocar assim, colocar assim, ó. Já, ó, já vai um pouco de lado, tá vendo? Já vai facilitar. Já vai ser um som mais limpo. Ok? Mais uma dica, viu, gente? É lembrando, tá? Em vez de usar essa parte, usar essa parte mais óssea. Ela vai prender as cordas com mais facilidade. Outra dica também, tem essa parte do violão aí, essa parte aqui. Essas partes são as casas do violão, viu, gente? Você pode ver aí, vou colocar um desenho aí para vocês verem as partes do violão, ok? São as casas do violão. Essa parte aqui, gente, são os trastes do violão, ok? Achille, essa eu vou falar para você. No traste, você vai prender a... Vou dar uma dica aqui, para você fazer um som mais limpo, nas notas e também na pestana, é você pegar o mais próximo possível do traste do violão. Não em cima. É um pouquinho antes. Tá vendo? Um pouquinho antes. Porque se você pegar meio para trás, assim, no meio da casa, o som, você vai ter que apertar mais forte para fazer um acorde mais limpo. Tente pegar o mais próximo possível do dedo, tanto na pestana, quanto nas notas. Por exemplo, a nota, vou pegar aqui a nota Sol. Se você pegar no meio da casa, pode sair assim, vai ver que está agora rachada. Ou do meio para trás. Na mesma casa, gente. Está vendo aqui? Está na mesma casa. Se você aproximar um pouquinho mais aqui do traste, você vai ver que vai sair uma nota mais limpa. Está vendo? E assim, todas as notas do violão. Todas as notas. Se você pegar mais um pouquinho antes dele, Ou seja, do meio da casa para frente, do meio da casa para frente, já vai sair um som mais... Mais limpo. Você vai ter que pôr menos força no dedo para fazer as notas. Tá? Se você juntar algumas dessas dicas, ou todas elas, você vai conseguir fazer a pestana e sair dessa parte difícil aí, que, na verdade, não é assim tão difícil. Ok? Só que no começo, qualquer coisa pode te desmotivar a aprender. Só lembrando também, que quando você faz a pestana, por exemplo, eu faço aqui uma pestana em Sol. Quando você faz a pestana, você não tem que apertar todas as cordas com esse dedo, como no exercício. Para facilitar ainda mais, você vai ver que você já está apertando três cordas com os outros dedos, por exemplo. Tá vendo? Então, você vai ter que apertar aqui, as duas de baixo. Tá vendo? As duas aqui de baixo. As duas de baixo. E a de cima. Porque três cordas, você já está apertando com esses dedos. Então, você não precisa fazer tanta força aqui no meio. Pode colocar esse ossinho aqui, as duas de baixo. E a ponta do dedo na de cima. Já vai sair uma pestana, um som limpo, um som bonito. Serve também no Fá. A forma de fazer é a mesma, né? Só que muda as notas. No braço do violão, uma das vantagens da pestana é isso. Você, com a mesma maneira de fazer o acorde, você faz, por exemplo, o Fá. Você aprende a fazer um monte de acordes. Só com essa forma. Com essa forma de fazer. Com essa forma aqui, ó. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Né? Lá sustenido. Si. Dó. Repare como que a pestana é prática. E ajuda muito pra você tocar uma música. A mesma forma, você faz vários acordes, né? Tanto nesse formato aqui, quanto nesse formato aqui, ó. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. I. Vá. Ok? Acompanha aí também as aulas que eu ensino um pouco a tocar de ouvido. Vou deixar na descrição do vídeo aí, pra você que já tá um pouco mais avançado. Tem outros vídeos no canal também, pra você tá acompanhando. No canal Boas Novas de Salvação, você pode se inscrever e acompanhar. Toda semana vai ter vídeos novos aí, com músicas, com cifras, pra facilitar. O pouco que eu sei, eu tô passando aí, o pessoal tá gostando, tá aprendendo. E muita gente tá desenvolvendo aí, né? E eu fico muito feliz em poder ajudar nessa etapa aí. E se esse vídeo ajudou você, você gostou, curta, dê um joinha, compartilhe, acompanhe aí, comente, porque é isso aí que nos motiva a fazer mais, né? Eu comecei esses vídeos pra um amigo e o pessoal gostou demais, até me surpreendeu, né? Então, eu acho bacana, é muito legal que você possa estar desenvolvendo o seu dom. Talvez você nem sabe que tem um dom pra música, ou talvez você tá descobrindo isso agora. E que isso possa ser usado aí, na sua vida, como algo de Deus pra você, algo que vai abençoar as pessoas, alegrar o coração das pessoas, que você possa colocar o seu dom primeiramente pra Deus, onde você estiver. Que a música venha ser um instrumento de Deus pra sua vida e pra tocar a vida de outras pessoas. E pra adorar a Deus também, ok? Fica um abraço aí do Arles Dario e até os próximos vídeos, galera. E que essa parte de pestana aí, que parecia um palavrão, tenha ficado bem claro pra você e que não seja mais assim tão difícil daqui pra frente, ok? Um pouquinho de cada vez. É assim que se aprende.